Marcelo Souza derrubou a Tirso na área, pênalti, que Felipe bateu no canto, 1 a 0 Flamengo. Quando o passe do Bahia saiu, Júlio César apareceu, no chute de Cláudio, na falta cobrada por Preto. Veio o segundo tempo e lá estava ele para impedir o gol de empate. Tudo estava dando certo, até que a pressa traiu Júlio César. Na afobação de repor logo a bola, o goleiro acertou a cabeça de Fabinho. Gol contra do meia do Flamengo. A torcida do Bahia agradeceu. O empate abateu o goleiro, não os outros jogadores. Fernando Baiano livre acertou o travessão. O atacante se recuperou, recebeu sem marcação e tocou no canto. O mais importante nessa hora é você manter o equilíbrio dentro da partida, porque vem outras bolas. E o mundo do futebol gira uma partida atrás da outra.